Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Luísa Nogueira e a Luísa vai nos ensinar um beisebol choke partindo da meia guarda. É isso, Luísa? Vamos lá então? Até vamos. Vamos lá. Então a gente vai começar aqui na meia guarda. Certo. Certo? Aí a gente está aqui, vou começar a tirar a sua lapela aqui sem ninguém perceber. Tá, então eu chego aqui, quero passar a tua guarda. Aí eu estou aqui. Tá. Controlando você aqui, né? Certo. Certo? Aí eu vou te abraçar e jogar a sua lapela lá para a minha outra mão aqui por cima do seu ombro. Bum, segurei. Toma aqui, tá? Pronto, aí você vai começar a passar, cruzar o joelho. Tá, então quer dizer que Luísa está me induzindo, é isso? Nossa, você não percebeu que eu passei só a lapela aqui. Eu não estou puxando, senão você vai perceber. Eu estou aqui de bola. Então isso é importante, ó. Então ela passou a lapela e ela está me induzindo aqui, ela não está puxando a lapela. Ela quer que eu passe a guarda dela, é isso que eu vou fazer agora aqui então. Então vai cruzar. Desse lado agora aqui, eu vou cruzar o joelho, ó. Cruzou. Um, puxei e segurei. Ah, ótimo. Você vai passar. Mais uma vez, mais uma vez, Luísa. Ó, esse é importante. Então quando eu estiver cruzando o joelho, o que a Luísa vai fazer, ó? Ó. E essa canela dela aqui está me incomodando aqui também, que ela não está me deixando passar ainda. Eu achei que eu fosse passar. Mais uma vez, Luísa, por favor. Ó, de novo. Então ela está com a mão lá, eu vou. Um, dois... Aqui, ó. Está me incomodando isso aqui, ó. Consegue ver aqui, Du? Ó. Eu não consigo passar. Agora vai, Luísa, por favor. Agora eu vou deixar você passar totalmente. Entendeu? Ela me induziu aqui, agora... Agora... Essa... Ah, volta aqui rapidinho. Desculpa, desculpa. Essa perna aqui que ele está com o gancho, quando ele for passar, eu vou esticar ela e trocar a base aqui. Então... Tá, vamos lá. Então mais uma vez aqui, vai. Então aqui, troquei, girei e apertei. Bora apertar, bora apertar. Uh, vamos lá de novo. Pessoal de novo aqui. E como é que serve essa lapela de novo lá, Luísa, por favor? Toma aqui. Como é que se eu começar assim, eu estou lutando com você. Como é que a gente começa? Deixa eu ver aqui. Vamos entender aqui, deixa eu entender melhor aqui, para eu aprender isso aqui também. Vamos lá. Vamos lá, a gente está treinando. Toma o meu kimono aqui. Estamos treinando, e aí? Lá, eu estou aqui. Puxou, certo? Abri, eu estou abrindo aqui. Tá. A gente está lutando. Tá bom, eu estou tentando passar. Bum, joguei. Certo. Estamos aqui. Já entregou a lapela que eu nem percebi, hein? É. Eu nem percebi, tá, vamos lá. Tá bom. Você quer girar? Continua girando. Continua girando e vai andando. Eu quase apaguei agora. Se alguém se não há direito, é só o Robson mata ela. Hã? Se alguém se não há direito, é só o Robson mata ela. Não é? Ah, é verdade. Tem que dar o crédito para o Robson, né? É verdade. Tem que dar o crédito para o Robson, né? Essa técnica. Ah, é a técnica do Robson. Tá bom, então. Vamos lá, então, mais uma vez. Então, eu cheguei. Devei. Certo. E o meu joelho, aqui, ó. Luísa, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o meu joelho estiver cruzando, tem algum problema? Não, não tem. Não tem? Ah, então tá. Então, se estiver cruzando, porque você vai estar com essa canela protegendo. Ah, entendeu aí, Edu? Então, se eu estou aqui, ó. Ela, o que ela manda? Ela manda canela aqui que eu não consigo passar, ó, guarda. Aí, vamos lá. Ela segurou. Aí, na hora que eu afundar, já peguei. Já foi direto, porque aí, na verdade, agora você está me induzindo para passar. Porque aí você já vai para o olho, tipo, um, conseguir passar. Então, já passei, entendeu? Mas, na verdade, quando você passar, você já vai cair no choc. Então, vem aqui, ó. Passei. Desliga. Se você continuar... Caramba, aqui, ó. Aqui já está justo, hein? Aham. Aí você vai conseguir ir girando. Continua girando. Eu girando para onde? Para cá? Que ela é. Aí eu continuo. E vou indo para cima do seu pescoço aqui, né? Tá louco. Vou dar até dor de cabeça essa. Estamos aqui. Estamos lutando, controlando seus ombros, né? Vou abrindo. Vamos abrir. Um, joguei. Na hora que eu jogo, eu prendo você aqui com esse joelho, né? Então, a adoção que ela faz aqui, meu. Presta atenção aqui. Essa adoção é importante. Porque se ela não fizer a adoção, eu passo direto, né? É. Aí não vai dar tempo de eu trocar, né? Então, joguei, prendi. Estamos aqui. Você nem percebeu que ela está segurando só a perna lá, né? Certo. Aí, na hora que eu estico essa perna, eu troco para a mão aqui. E bem importante também que a mão esteja bem forte aqui, né? Não relaxada. Tá, deixa eu ver. Então, é palma da mão para cima, né? Palma da mão para cima. Então, é uma, sim. Uma mão para baixo e outra para cima, né? Tá. Como um taco de beijo. Tá. Segurei. Segurei aqui. Certo. Então, a primeira é quando eu venho passando, é isso? Luiz, eu passei. Girei. Geralmente. Pode cair, pode cair. Geralmente, ele bate aqui, né? Se não bater, dorme, não é isso? E se o cara começar a girar, continuar girando. Vai dar um ponto e vai dando passos grandes aqui. Vamos lá, então. Então, eu vou tentar passar a guarda aqui da Luísa. Já estou tirando, disfarçando. Está abrindo o quê? A lapela ali, né? Uhum. Começou a abrir a lapela aqui. Está vendo? Eu cheguei para passar a guarda dela, preste atenção aqui. Eu cheguei para passar a guarda dela, já começou a mãozinha dela aqui, direita, abrindo a lapela. Ela abriu a lapela, já trocou. A canela aqui, protegendo. Se ela não tivesse a canela, eu passaria a guarda dela. No caso, agora aqui, eu não tenho como passar, porque está vendo? Estou travado. Espera aqui, Edu. Desse lado, vem aqui. Vem aqui, meu joelho. Estou tentando passar, ela não me deixa por causa dessa canela dela aqui, de esquerda, no meu quadril. E aí, ela fez a pegada já. Palma da mão para cima. Pega bem a pegada dela aqui, Edu. Agora, para mim, aqui, por cima, o que eu estou sentindo? É que eu consigo passar, não é isso? Vou devagarzinho, vou passando, achando que eu estou minando. Ela começa a girar. Aqui, Luísa, confirma comigo isso aqui. Geralmente, quando a pessoa chega aqui, ou apaga aqui, não é isso? Ou se a pessoa continua girando. Aperta aqui, por favor. Aperta, aperta, aperta. Aperta. Ou gira, não é? Aham. E aí? E continua. Girando aqui para cima da cabeça. Mas, às vezes, também, a pessoa bate bem no susto na hora que ela vê, opa, passei a guarda. Mas, na verdade, quando ela passou a guarda, ela já caiu numa armadilha, né? Ah, tá. Aí, ela já bate no desespero. Então, é, se não dorme, se não apaga, quer dizer, se não bate no susto, dorme. É. Se não bate no susto, dorme. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Pessoal, então, hoje nós aprendemos. O beisebol choke com a Luísa Nogueira. E, Luísa, com quem que você aprendeu estrangulamento? Com o Robson. Como é que você aprendeu? Na verdade, ele é especialista nessa finalização, né? Ele faz tudo com o Tecanto. Se você não sai controle dele, ele faz. Então, eu aprendi com ele. Ele me ensinou. E eu quase tomei uma dele já, assim, hein? Sério? Do Robson, exatamente. Do Robson, assim. Ele deixa, exatamente isso. Ele deixa você passar e aí pega ali. Luísa, muito obrigado, então, pela técnica. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da técnica. Se você gostou, deixa seu like. Não esqueça de... Se inscrever no canal. E deixa seu comentário lá também. Exatamente, é isso aí. Obrigado, obrigado, Luísa. Valeu, valeu. 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 Valeu.